Eu vou te falar, a maioria dos supermercados funcionam assim, e as pessoas não tem noção de gestão, tanto é que eu sei que funciona, porque essas pessoas chegam na minha mão e falam assim, o pior de tudo eu olho assim, cara, como é que você tá em pé, né? Eu digo uma coisa pra você, André, eu passei a ser uma pessoa mais religiosa depois de trabalhar com o supermercado, porque Deus existe. Rapaz, porra, eu já peguei loja faturando 10 milhões de reais e o cara não fecha uma DR, o cara não sabe nem o que é isso, o cara não fecha o fluxo de caixa. Eu falei, rapaz, como é que você tá em pé? O nosso lucro é muito pequenininho, tipo, eu giro 10 milhões pra sobrar 500 mil, é muito dinheiro. Mas, vou repetir, eu giro 10 milhões pra sobrar 500 mil reais, ou 300 mil reais, ou 200 mil reais. Rapaz, é muito fácil você errar uma vírgula em alguns pedidos ali e não sobrar esses 200, 300, 400 mil. E a margem do supermercado é muito apertada, ele não pode errar. Se ele errar demais, ele pode quebrar. Então, ele deveria ter esse cuidado, né? Muito maior do que outros varejistas. Tem varejistas que a margem é tão alta que se ele erra, ele ali vai se acomodando. O supermercadista não tem esse espaço, né? Não, não tem. E essa é uma das maiores transformações que a gente consegue causar, especialmente nos clientes que chegam num certo tamanho, que às vezes o software anterior já não tá atendendo mais, e aí a gente leva não só a tecnologia, porque a tecnologia é uma das coisas, mas leva processo e ajuda ele a formar as pessoas e os papéis novos que ele precisa pra poder fazer a gestão de ponta a ponta. É isso. Pega a prevenção de perdas, por exemplo, que é uma coisa bacana. Você fala, cara, o cara tem 4% de margem líquida final e às vezes ele tem 3% de quebra, de perdas. Aí você fala, cara, só que, só que a gente consegue te ajudar a reduzir isso pra 1%? É, mas aí muitas vezes o sistema até faz o inventário, te ajuda a fazer o rotativo, ele tira a minha nota fiscal lá de perda, mas, por exemplo, eu não tenho controle de motivo, eu não tenho alguns gerenciamentos dentro do software que faz com que, de verdade, eu não tenha gestão de prevenção, eu consigo registrar a perda, mas eu não consigo fazer gestão da perda. E vocês têm isso muito bem claro lá dentro do sistema, não tem? Sim, com certeza. E até a prevenção das perdas também. Então, por exemplo, chega segunda-feira de manhã, teu time de compra já recebe ali um relatório com tudo que ele tem que ver. Produto que tá caindo à venda de uma forma esquisita. Pra você se perguntar por quê, isso tá certo? Foi uma decisão que eu tomei ou será que tem alguma coisa errada acontecendo? Quais são os itens... Não, mas calma aí, ele tem que ir lá e pesquisar ou ele recebe isso? Recebe no e-mail. Então existe... É proativo, né? Tem a automação pra você poder fazer. Porque esse é o sonho do dono do supermercado. As pessoas passarem a receber informação e não eu ter que ir lá e ainda ter que tentar achar, olhar, abrir uns cinco relatórios ao mesmo tempo pra conseguir entender o que aconteceu pra tirar a conclusão. Exatamente. Vocês têm isso tudo já pronto, amarrado. A gente manda um dossiê com todas as informações que a gente considera importantes pro comprador olhar pra começar a semana. Então, por exemplo, quais são os itens que se você não fizer nada, vai perder? A gente já sabe e já te fala, porque a gente olha a cobertura de estoque, a gente sabe qual a validade dos itens, porque pelo menos os mais perecíveis ali, a gente sempre recomenda a fazer o recebimento coletando a validade. Então, ainda que não tenha um CD estruturado pra saber em que posição de armazenamento a gente tem cada item com qual validade, pelo menos a gente assume que se você estiver vendendo sempre o que vence primeiro antes, a gente já vai saber ali quantos dias que você tem pra vencer aquele estoque. É isso. E aí você recebe isso e fala, cara, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Antes de eu perder isso aqui, eu vou agir. Exato. Eu vou transferir pra outra loja, eu vou fazer uma oferta, tem um monte de ações aí pra evitar que isso aconteça. E não só isso, né? Eu considero, porque óbvio, nenhum software vai conseguir dizer exatamente qual foi o produto que o cara botou lá na gôndola, se foi o que estava vencendo antes ou depois. E aí as empresas precisam ter controles alguns, mas a maioria dos supermercados tem que ter alguns controles manuais também, inclusive controle manual não de software, mas de papel, por dois motivos, né? Eu preciso que o cara fisicamente rubrique e assine pra se responsabilizar. Mas beleza. Mas vocês têm outra coisa que gera uma amarração em cima disso, que é o acelerato lá, que vocês, hoje o pessoal acaba comprando por causa de checklist, mas vocês controlam um workflow de processo. Então eu posso ter um processo que eu só uso, eu uso hoje no meu supermercado do meu jeito, e vocês conseguirem fazer uma adaptação e montar esse processo pra mim pra rodar do meu jeito lá e a gente conseguir monitorar, inclusive, se esse negócio tá funcionando ou não. Exatamente. O que foi feito, em que etapa que tá do processo, desenha suas etapas ali. Inclusive o pessoal do administrativo, se você tem supermercado que tem administrativo trabalhando remoto de casa... Tem, hoje tem. Alguns dias ou tal, aí você fala... Hoje já tem. A pandemia ensinou a gente a fazer isso, né? A pandemia obrigou a gente a aprender. Verdade, verdade. Aí você fala assim, cara, o que esse cara fez hoje? O que ele tá trabalhando? Onde que tá indo a hora dele? Onde que tá indo o tempo dele? Então, no acelerado, conforme você segue um workflow, um processo, ele marca o tempo que você ficou em cada coisa e te dá também depois um relatório pra você saber no que o teu time tá gastando mais tempo e aí em cima disso você vai otimizando, gerando produtividade. Porque, por exemplo, esses controles manuais, muitas das vezes o cara tem 3, 4, 5, 6 lojas e ele não tem tempo de passar em cada loja pra, por exemplo, ver o controle manual. Eu posso, por exemplo, tirar uma foto lá e deixar registrado e eu consigo olhar remotamente, inclusive se as pessoas estão fazendo aquela tarefa ali, mesmo que seja uma tarefa manual, física e de papel. Perfeito, você quer uma evidência em foto, aí uma foto ali, né? Uma coisa muito comum, você tá lá como comprador, negociou com o fornecedor um ponto extra. Beleza, coloquei no pedido aqui, vai vir uma verba, tá tudo certo, a verba vai pro financeiro. Ok, só que depois alguém tem que executar. Sim, exatamente. Cada uma das lojas que você combinou. E aí, esquece? Manda um e-mail, manda um WhatsApp? Normalmente é o e-mail WhatsApp, aí você já cria aquela demanda... Por ali já manda pro acelerato. E fica disponível pra depois alguém poder pegar aquela atividade, executar na loja e mostrar a foto, inclusive, de como é que ficou. Caramba, faz isso mesmo? Sim. Isso facilita pra caramba o processo por causa disso, né?